Vou começar aqui pela Gisele, que diz o seguinte, comprei um litificador e tinha três meses de garantia, mas com quatro meses de uso, o copo do litificador começou a vazar. Entrei em contato com a Filco, mas não tive retorno. Eu achei um absurdo, pois paguei caro nele e comprei o mais potente da loja para acontecer isso. Olha, Gisele, é o seguinte, a garantia legal de adequação do produto é de 90 dias. Essa é a garantia legal, a garantia que está estipulada no artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A garantia do fabricante geralmente é um ano. Para o copo, provavelmente, eles estão dando garantia de 90 dias. Se o defeito é um defeito que está ocorrendo em outros aparelhos também, aí torna-se um defeito vício oculto, um defeito escondido. E aí a gente pode tomar providências. Eu estou estranhando porque geralmente a Filco dá a garantia de um ano. Provavelmente é a garantia só do copo, que é de 90 dias. Ou da borracha do copo, depende da quantidade de vezes que você usou o equipamento, etc. De uma forma ou de outra, só podemos ultrapassar o tempo de garantia, ou seja, esses 90 dias, se for um defeito que está ocorrendo também em outros aparelhos. Ou seja, um vício constante em outros aparelhos. Quando eu falo de vício, eu estou falando de defeito, ok? Então, se esse vício aparece em outros aparelhos, a gente pode usar o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que quando existe uma continuidade de defeitos em vários produtos, aí você é obrigado a fazer um recall. A empresa é obrigada a fazer um recall. O que é o recall? É chamamento de todos os consumidores e a troca daquele produto que está com defeito. Eu precisaria ver esse produto, a gente precisava fazer uma análise do produto. Eu queria que você entrasse em contato na Patrulha do Consumidor, para que a gente veja o que está acontecendo, se for de fato um vício do produto, mesmo terminado o prazo de garantia, volta a valer a garantia de novo e eles são obrigados a solucionar o problema, está certo? Mas eu preciso ver esse aparelho para poder te dar uma resposta técnica, ok?